Olá, pessoal. O mercado aguarda taxas de juros nos Estados Unidos mais altas por mais tempo. E aqui no Brasil, o mercado também já precifica aí uma Selic em torno de 10% no fim de 2024. Onde investir nesse cenário? Descubra agora no Radar da Semana. Eu sou Marcelo Gutierrez e aqui comigo, Gerson Zan Lorenz. E aí, Mar, tudo bem? De volta aqui à bancada. Perdi o último podcast aqui. Estava com saudade de estar com vocês aqui. O mercado cada dia é mais intenso aqui. Então, muito bom estar com essa turma de peso aqui para falar das diversas classes de ativos aqui. Principalmente do mercado internacional que tem realmente ditado o tom de todos os ativos aqui no Brasil também. E nossa ideia hoje, Gerson, é entender exatamente onde a gente aloca, onde que investe, qual o caminho nesse cenário. O Santucci vai dar certeza aqui para a gente do portfólio perfeito. Então, aqui conosco, Marcelo Santucci, que é sócio e co-red de Portfólio Solutions Global aqui do BTG Pactual. Prazer estar aqui de novo com vocês. Gerson, Marcele, Portilho. Tudo bem, gente? E aí? Bom dia. Sim, André Portilho aqui também com a gente, que é head de Digital Assets aqui do BTG. Ele vai falar tudo de cripto, né, Portilho? E me ajudar no macro também, né? Não é, Portilho? Então, né, já que vocês já falaram aí do macro, queria começar aí entendendo esse contexto global, né? A gente começou 2024 ali falando que o Fed ia cortar juros em março, depois foi para junho. Agora se fala em setembro. Teve a ata do FONC ontem, já falando ali que reiterando o higher for longer. Então, queria entender com vocês. Ah, e aqui no Brasil teve, né, o Focus dessa semana ali que o mercado já está projetando. A Selic passou de 9,75% para 10%. Então, como que estão aí? Como que está a visão de vocês desse cenário? E também entender um pouco aí como que a gente pode alocar, né, o portfólio, como que fica? Perfeito. Temos que ir umas duas horas aqui de... Ah, está, 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 está. Para responder tudo. E depois eu passo um portilho, né? Vamos voltar. Olha, acho que a principal coisa aqui, Marcelo, é dar um ponto, um passo para trás. O mercado faz o seu papel de tentar pegar as informações de alta frequência, a leitura de membros do Fed, para entender o comportamento do, talvez seja o principal ativo no mundo, que é a taxa juros americana. E pela natureza do próprio mercado, muitas vezes ele exerceba os movimentos. Então, tiveram três grandes exemplos disso desde outubro do ano passado, em que o mercado exercebou hora, pouco, corte, que foi lá em outubro de 2023, que o mercado colocou a curva futura inteira de juros entre 5,25% e 4,95%, totalmente flat. Naquele momento tinha números de inflação ainda vindo piores do que o esperado. Então, o mercado tirou muitos dos cortes. Ali a gente viu uma oportunidade. A gente ainda acredita numa convergência de inflação global. A atividade global está mais resiliente. Todo mundo tem errado um pouco em termos do crescimento global, errado para baixo. Então, o crescimento tem vindo para cima. E depois daquele pico de inflação pós estímulos ali da Covid, a inflação vem caindo. A grande discussão é com qual grau de velocidade e quanto benigna tem sido esse processo de desinflação. Ali em outubro do ano passado, a gente viu o mercado um pouco mais negativo. E a gente olhou e falou, olha, parece que existe muito, o pêndulo foi muito para o cenário negativo. E naquele momento a gente aumentou a duração média dos portfólios na renda fixa. E nos portfólios foi uma oportunidade. E ali de outubro até dezembro do ano passado, a gente viu sinais um pouco melhores de inflação. E o mercado fez do pêndulo de um extremo foi para o outro. Então, no final de dezembro, a gente viu o mercado precificando entre 6 e 7 cortes de juros. Naquele momento a gente falou, olha, o mercado passou a precificar a perfeição. Talvez isso, como a gente tinha se posicionado, alocado os recursos dos clientes, mas com uma duração mais longa, a gente encurtou novamente os portfólios. Em termos de duration, a gente chegou a ter quase 7 anos de duration nos portfólios, voltamos para 4, 4,5. E ao longo de 2024, esse ano, a gente viu, poxa, as taxas de juros chegaram a subir 80 bases na curva americana. Agora estão com 60 bases no year to date. Com a preocupação do mercado reprecificando o número de cortes. Ele chegou ali, antes do payroll, ele chegou a precificar quase um corte, pouquinho, apenas em 2024. Foi quando aconteceu a decisão do FOMUCI e a ata, que veio agora bastante dura. Só que a ata nos pareceu um pouco atrasada, porque logo após a ata, a gente teve um número de emprego menor do que o esperado. A ata retrovisou. A ata ficou um pouco mais velha, mas ela revelou ali esse ambiente de hire for longer, ou taxas de juros restritivas por mais tempo. Então, o primeiro momento foi lá, outubro de 2023, a gente aumentou a duração, mercado muito negativo. Dezembro de 2023, muito otimista. E a gente usou essa abertura de juros de 2024 para ir alongando a duração média dos portfólios novamente. Então, a gente fez essa abertura, esse aumento de duration nesse primeiro trimestre e agora a gente está nesse um com dois cortes. Qual que é a nossa visão? Uma coisa que o mercado acha, uma coisa que a gente, nosso cenário base. Nosso cenário base segue numa convergência, talvez um pouco mais lenta de inflação, mas ela vai convergir. Final de 2025, início de 2026, a gente vê a inflação entre 2 e 2,5 nos Estados Unidos. Então, a grande questão que a gente faz é a seguinte. Bom, vamos sair um pouco da contaminação da tela. Qual o nosso cenário base? Desinflação. Ok, o cenário de alta de juros pode voltar? A gente acha que é muito uma cauda, muito lá lá frente, muito pouca probabilidade. E os próprios membros do FED, que na ata falaram, olha, poderemos subir se necessário, de 7 a 9 membros desse grupo do FED foram mais duros e 3 a 4 foram um pouco mais, não tão duros. Mas todos eles reconhecendo que o processo de inflação, que a surpresa autista de inflação aconteceu no primeiro trimestre e tinha que ficar higher for longer. Esses 7 a 9 membros, que foram mais duros naquele momento, pós o payroll, que veio mais soft, mais baixo, eles começaram a moderar um pouco o discurso. Então, eu acho que o que vale é essa informação. A gente está confortável com dois cortes de juros esse ano, do FED, de 25 bays, um em setembro e um em dezembro. E o ano que vem a gente está projetando quatro cortes. Então, basicamente, estamos falando disso aí de 5,25 para 3,75 ali no final de 2025. Então, é um cenário de queda de juros. E como é que a gente opera esse cenário? Operando um pouco a duração média, o spread de crédito. Dado que a atividade americana está forte e ela deve dar alguma suavizada, mas não é um ambiente de hard landing, uma desaceleração profunda, forte, como era talvez a expectativa no ano passado, no final de 2022, a gente fica um pouco mais confortável para ter um spread de crédito, tomar um pouco de raio do americano via diversificação, via índice, ou via gestores que diversificam, não ficaram em papel específico. As TIPS, o juros real americano, está muito atrativo, segue em 2,25 de juros, de juros real, com uma inflação implícita de 2,5. Ok, a gente chegou a comprar isso com 3 de juros real, com implícita de 1,90. Era uma barbada, agora parece um bom ativo. Então, é assim que a gente acha que tem valor. E renda variável, a gente está vendo ainda o destaque das empresas que são menos sensíveis, que têm duas coisas em comum, a interseção. Elas têm que ter pouca sensibilidade ou vulnerabilidade a matar juros altos, dado que o FED vai continuar alto por mais tempo, vai cortar mais tempo. Então, elas precisam ter caixa, são geradoras de caixa. E elas precisam conseguir ter o growth, ou que é principalmente a questão de inteligência artificial. Quando você pega quem são essas empresas, são cinco, pelo menos, ou quatro das Magnificent Sevens. Então, Google, Microsoft, Apple, a própria NVIDIA. Então, a gente tem uma alocação, seja direta ou indireta, via Mutual Funds ou ETFs, mas nesses setores. Então, a gente pega o S&P, que é um índice muito, eu diria, eficiente, porque ele tem quase metade das receitas fora dos Estados Unidos. Então, é uma diversificação global de receita dentro do índice. E, segundo, ela tem 30% de tech, e principalmente essas grandes, essas Magnificent Sevens, elas são 30% do índice, sendo que o PI delas é alto, por causa de 30%. Então, o PI médio do S&P vai ficar alto mais tempo, enquanto esse tema continuar. A gente acha que ele é duradouro, até o resultado da NVIDIA agora. Então, o S&P oscila um pouco, mas a gente acha que é uma boa maneira de alocar os recursos, pegar o que é bom de todas as regiões. Estados Unidos está com juros real e nominal alto, e Bolsa está dando oportunidade, o próprio índice, S&P, e ou setores como o que a gente está sobrealocado. Information Technology, tecnologia da informação, Healthcare, saúde e bancos. Healthcare como segunda derivada do inteligência artificial, população envelhecendo, vai demandar mais esses serviços, com a inteligência artificial lá, a gente pode ganhar eficiência ali no setor. E é um índice tradicionalmente de valor, e está um pouco atrasado, está barato, porque em 2022 ele não caiu tanto, fez o serviço dele, em 2023, e agora em 2024 ele não subiu tanto. A gente acha que tem valor ali. E financials, a curva está negativamente inclinada, à medida que o FED vai entregando cortes de juros, a gente deveria ver uma curva positivamente inclinada. Então, esses três setores, mais a renda fixa, eu acho que é uma boa maneira de alocar capital dos clientes, e uma moeda forte. Eu estava até vendo isso, S&P, nos últimos meses ali, esse rotation do setor, porque acho que falou muito de, por muito tempo a gente olhava os Estados Unidos só nessa parte de tecnologia, e o TEC, até as Magnificent Sevens, viraram só sete de tecnologia praticamente, mas o que a gente tem visto nos últimos meses, essa rotation até para utilities, alguma coisa de velho, mais conservadora, a turma realmente olhando mais a velha economia ali com bastante força, e tendo algum rotation ali na Bolsa. E o que na média a gente tem visto também, que aparentemente, tanto as empresas quanto a economia americana, tem demonstrado muita resiliência de resultado mesmo com os juros altos. Então talvez, nessa última temporada de balanço, se não me engano, acho que foi 5% ou 6%, o earnings surprise também, de crescimento. Então acho que mostra que, se no cenário de juros alto, as empresas estão indo bem, o cenário de queda que está sendo contratada para o final do ano que vem, está difícil justificar a turma, não está alocada em S&P, para tomar risco em outros países, que a gente até pode comentar um pouco de fluxo de Brasil aqui. Mas nesse cenário difícil, que normalmente seria difícil para a equity, está indo bem equity lá, realmente o relativo, que é o que o investidor olha para outros mercados, está difícil ele querer tomar mais risco, sendo que ele vê no seu quintal ali uma oportunidade de estar bem alocado. Ligar com a S&P é uma tarefa hercúlea, vou te falar uma coisa. É um destruidor de gestores ativos. Impressionante. E nessa coisa, essa coisa dos Estados Unidos é impressionante. Você falou que, primeiro, a inflação é muito mais resiliente do que talvez as pessoas lá achassem. Eu recordo que a gente já havia uns dois anos, a gente falando aqui, cara, olha só, cair de 7 para 3,5, 4 é fácil, cair de 3,5 para 2 é muito mais difícil. A gente agora tem quase que uma máquina do tempo, como brasileiro, isso a gente entende. É uma situação esquisita, esquisita que você conversa com a turma lá e você fala assim, porra, a gente tem muito mais entendimento do que está acontecendo do que eles. E agora, a grande surpresa talvez tenha sido a resiliência da economia, todo mundo sim, teve talvez das maiores e mais rápidos aumentos de taxa de juros da história, veio de zero para 5,5 assim, e cara, não teve recessão. E aí, agora me pergunto assim, na inflação, você acha que isso aí tem um coeficiente mais inercial, que a gente conhece bem aqui, ou você acha que isso aí já é um pouco o mercado, porque a inflação é mais preço ali, mas você vai mais nas curvas, a gente vê isso, essa coisa do déficit americano, fiscal, resiliente, auto pagando, só curiosidade, eu estava falando com o pessoal do meu time, outro dia a respeito disso, muito na parte do Bitcoin, do Halvin, qual era as narrativas, aí por acaso eu fui lá no site do Fred, do Fred de Santo Loures, e puxei aquele gráfico de 100 anos, do déficit fiscal em relação ao PIB, desde, sei lá, 1.900. Cara, é bizarro o gráfico, tem dois pontinhos assim para cima do zero, três assim muito pequenininhos, de um negócio assim, então eu falo, pô pessoal, não é possível, e só para completar, para ver a tua opinião, na semana passada, tiveram aquela Brasil Week em Nova York, e o Stavis fez um painel muito bacana, com o Timothy Geithner, que foi o ex-secretário do Tesouro lá atrás, e uma das coisas que o Stavis falou foi isso, cara, olha só, a gente, o déficit fiscal, é uma discussão recorrente no mercado, e na sociedade brasileira, e no jornal, aqui nos Estados Unidos, quase diária, a gente não vê ninguém falando nisso, vocês não estão entendendo o que está acontecendo, basicamente o que ele falou, o que você acha dessa coisa aí? Tem eleição esse ano ainda lá. Eu vou resumir o que eu acho, com uma brincadeira aqui, que eu falo muito na mesa, mas os Estados Unidos viraram o Emerging States of America. Por que o Emerging States of America? Porque ele tem o crescimento do mercado emergente, tem o growth, ele tem inflação, ele tem inflação do mercado emergente, a volatilidade de mercado emergente, aumento de juros na velocidade de mercado emergente, e a questão estrutural de dúvida do déficit de mercado emergente, então a gente tem que olhar um pouco os Estados Unidos, como a nossa cabeça de mercado emergente. Então, e o mercado, se for olhar um pouco também a pergunta do Gerson, enquanto o juro foi baixo, e foi muito tempo baixo, principalmente depois de 2008, a gente ficou uma década mais com o juro muito baixo. Então, a fonte de... O Bolsa andou com as empresas de growth, de tech, que não precisavam de capital, porque o capital era zero. Então, você olhava lá para frente e tudo bem, andava. E ali os gestores globais até se deram bem. Muitas vezes era até uma gestora, não, batiu a 100 pia, mas você está em growth, não é que você bateu a 100 pia, se eu te medir por growth, o índice de growth andou mais que você, mas era um alfa que talvez tem que ter um pouco de cuidado, que tipo de alfa. À medida que pós-pandemia, pós-expansão e o juro subiu, a gente vê a dificuldade dos gestores ali ativos lá fora, mutuofantes, etc., baterem os seus índices. E aonde a gente tem gerado o alfa aqui dentro de casa? Exatamente, talvez pela expertise que a gente tem de mercado emergente. E com o acesso de ser um banco global e receber os inputs, a gente consegue ter alguns cenários base que a gente tenta procurar ver o que é ruído de mercado com o nosso cenário base. Então, a geração de alfa tem sido muito mais na gestão ativa de macro do que no instrumento selection. A gente é privilegiado para canamba agora, eu acho. Mexer duration, comprar papel de inflação, você fazer uma gestão ativa setorial. O que a gente faz para bater a 100 pia? Primeiro, chegar na 100 pia já é interessante. Então, se a gente olha a 100 pia, como é que está o desvio setorial dele? Está ali. Poxa, a gente acredita em qual tese? Até que agora não é só growth, tem que ser quality growth. O quality significa pouca sensibilidade de taxa de juros. As empresas geradoras de livre de caixa, que também tem aquela interseção. Então, muda um pouco a interpretação. E o negócio vai subir os juros. Poxa, a gente teve exatamente isso. Lá atrás, e eu sempre falo, o mercado agora precifica nada de corte. Eu precifico a 7 de corte. A gente dá a passo para trás, põe, peraí. A gente está exatamente no playbook que a gente falou. De 7 para 4 é uma coisa. Do 4 para o 2, 2,5 é outro jogo. A gente está na segunda fase. A primeira fase foi... A segunda está agora. Demora mais tempo. Que nem todo mundo aqui que já fez esporte, acompanha, qualquer que seja. Pô, natação. Você está longe do recorde. Você chegar perto do recorde é uma coisa. Você tirar um, dois segundos ali é muito difícil. É a mesma coisa com a inflação. Então, acho que o que eu estou vendo da economia americana aqui, Portilho, é a gente está vendo essa inflação. Tem uma questão inercial. A questão do déficit é um ponto que acho que o mercado lá fora eles vão observar. Talvez ajude a deixar talvez a curva, como eu falei, mais inclinada lá na frente. Por hora não está, porque ainda está discutindo o ciclo de ruas. Então, a gente sabe, política monetária impacta a parte bem curta da curva. A parte longa é mais fiscal, etc. Por outro lado, os Estados Unidos é a impressora do mundo. É, está ancorado ainda. Está ruim. Talvez você tenha um ajudo relativo de spread crédito das agências de risco para dizer, bom... Vai para onde, né? Vai para onde. Pois é. Parece que eu não dá festa, né? Então, assim, parece que eu posso. Vocês aí não podem. Mas eu aqui posso. Exatamente isso. Tem isso, Gerson. E tem também o seguinte. Faço o que eu mando, não faço o que eu faço. E obedece quem pode, né? É isso. Assim, os Estados Unidos estão com um crescimento superior à Europa e à Ásia. É isso que eu ia falar. A competição que a China estava emergindo para ser a grande potência, a zona do euro está em decadência e estava assim, pô, se vocês aí estão bem pior que eu. Exatamente. Então, vamos ver a posição técnica. Juros mais altos nos Estados Unidos do que a Europa e a Ásia e a Japão. Crescimento maior nos Estados Unidos do que a Ásia e a Japão. China poderia estar ajudando os emergentes em uma situação de potencial queda de juros. Classicamente, vai cortar juros. Vende o dólar, funda em currency, compra yield em currency, joga na moeda local, opera a bolsa, etc. Por quê? Porque tem crescimento. Só que a China está no estágio que ela está acomodando, está exportando deflação, mas não crescimento nem demanda. E aí, os Estados Unidos estão com juros de R$5,25, com R$5,50, com juros reais de R$2,25, crescendo a R$2,50, R$3,00 e a Europa está crescendo mesmo. E tem a questão dessa tema, que é essa desruptura tecnológica que a gente acha que é uma coisa estrutural, que vai dar ganho de eficiência para a economia. Pô, vamos lá, R$5,25 nos Estados Unidos, juros de 10 anos, R$4,40 nos Estados Unidos, R$2,50 na Alemanha, na Europa, e R$0,70, R$0,80 no Japão. Então, os Estados Unidos começou a ter um papel de competidor do mercado emergente. E ainda tem uma questão toda nova, que são as questões geopolíticas, que há muito tempo não existia. Agora, quem está apoiando qual lado? vai ter o tal do New Shore, vamos voltar a ser cada um por si. Nessa conta, parece que os Estados Unidos é melhor. Sai em relação à China, depende muito mais do mercado internacional. Então, acho que isso tudo vai contratando mais inflação para o mundo também. É um pouco mais, é capex, é inflacionário. Nesse quesito, acho que aí, nossa visão é que o Brasil está um pouco melhor posicionado. O New Shore, a matriz energética, é só questão de saber se a gente consegue aproveitar isso. A gente tem trazido um ruído adicional no momento que lá parece que está pró-risco, ou risco bom, mas o dólar americano também tem essa competição no juro mais alto. A gente precisa só se colocar elegível a receber dinheiro. Aqui a gente está trazendo um pouco de dinheiro. O famoso dever de casa, né? É, entendeu? Exatamente isso que eu ia até perguntar. Você falou, vocês falaram bem aí de toda, Estados Unidos, um competidor dos emergentes, tal. Como que fica o Brasil? Porque eu puxei aqui os dados da B3, o investimento estrangeiro, em maio está positivo, 1,2 bilhão de reais, mas no ano tem uma saída de 33 bilhões de reais da Bolsa. Como que está o Brasil nesse cenário? Como que vocês veem? O Santucci cantou a pedra já, cara. É isso. Temos um quase emergente competindo pelo capital. Tem um novo entrante. Vocês têm um novo entrante. É o novo entrante. E o puxadinho é grande. É, é. Acho que resumiu perfeitamente a situação. O cara olha lá, o cara está, pô, onde é que eu vou botar meu dinheiro aqui? Pô, tá bom, aqui eu vou deixar um pesadinho e eu vou montar pra cá, cara. Não? É fogo. É, e hoje ele é bem pago pra tomar pouco risco. O cara está recebendo lá 6% em dólar em algum bondo lá fora pra estar alocado numa empresa nos Estados Unidos em dólar e vai arriscar tomar risco em moeda emergente em país que tem as nossas questões aqui. E não só a gente, todos os emergentes ali estão tudo meio balançado. Está difícil convencer a turma que vale a pena porque a gente sempre fala que os investimentos são super relativos. Está bem ou ruim, tem que estar melhor que o outro. Não é assim, tirou 7 na prova, passou. Não, se o outro amiguinho tirou 8, você só passa no primeiro lugar. Mas aí, só, vou fazer um jabá aqui, a diferença que eu vejo hoje de um passado mais antigo nosso aqui é que hoje, o cara que é cliente nosso, o cara consegue ter todas as opções na mesa muito rápido pra ele. Então, antigamente era muito mais localizado o investimento, então hoje sim, tá bom, então é aqui, aqui, vamos botar um pouquinho aqui, um pouquinho aqui, então assim, é bom. No meio do aplicativo. A gente torce pra Brasil pra caramba, que é estar aqui o nosso país, mas no final das contas, quando você está lidando com o teu investimento, você fala, daqui você tem melhor oportunidade, é isso. E a mobilidade do capital, tá mais fácil, regulatoramente, em termos de educação do próprio brasileiro, hoje, nosso aplicativo, você manda dinheiro online, faz o câmbio, taxas super atrativas, tem disponibilidade lá e gasta, gasta ou investe. Então, tem uma plataforma enorme, isso é muito bacana, como amadurecimento do nosso mercado. da nossa população ali, e mundialmente. Dito isso, esse dinheiro entra e sai, acho que com uma velocidade maior, Marcelo. O que a gente precisa fazer é isso, acho que a gente, tem vários progressos como país estruturais. É que, nesse momento, que é um pouco mais, os Estados Unidos ali sendo esse, não só, não é que ele está não só atraindo, ele está retendo esse capital, a gente precisa fazer um dever de casa muito grande, parecer bonito, ser bonito, mas ele, a gente, até o próprio Esteves fala, a B era 18, virou 12, virou 10, virou, chegou a 4, agora está em 6,20. Beleza, mas é momentos, mas estruturalmente é uma evolução. Muito. e tem muita oportunidade para ganhar dinheiro e investir aqui dentro do Brasil. Poxa, o próprio negócio, licitações, então tem muita oportunidade, mas sempre a gente precisa estar fazendo o dever de casa, de estar aparecendo e andando no sentido de ser atrativo. Aonde investir aqui no Brasil? Poxa, hoje em dia, o juro real de 6 e pouco, mesmo com a implícita um pouco mais alta, é difícil de... É um competidor grande, então, precisamos ter condições de fazer isso e expectativas de mercado, inflação, o Focus, ele traz um pouco essa expectativa de mercado. A inflação, ela tem caído aqui no Brasil, só que a expectativa, tem estado mais alto, a expectativa reage muito a esses sinais que os players, como um todo, veem. Então, a gente precisa trabalhar também o canal de expectativas, isso é importante. Eu acho que no Brasil também, a gente tem essa parte internacional, mas aqui também desenvolveu muito mercado local, então, de investimentos, o que surgiu recentemente, seja nas mesas específicas ali, na parte de derivativos, que eu sei que o Portilho, vou me atrever aqui a falar um pouco, mas ele é o mestre disso, o que a gente viu nos últimos anos aqui é a bolsa de lado, ou em queda, e os clientes ganham muito dinheiro comprando proteção, comprando hedge, coisas que antigamente era inimaginável para um cliente pessoal físico comprar uma operação com nock-in, nock-out, de coisas que tinham acesso a um gestor com grande fortuna. Hoje, o nosso cliente com R$5.000 consegue ter esse mesmo produto, na palma da mão. Então, acho que isso, o Portilho está mais tempo dele para pensar que um cliente pessoal físico ia ter isso, era inimaginável. Então, acho que isso mostra que o mercado brasileiro também amadureceu e está preparado para navegar os dois cenários. Nessa linha, apesar de não na velocidade que a gente quer, mas cresce alguma coisa, por exemplo, a B3 lançou agora o futuro de Bitcoin. Então, a gente, na nossa velocidade, a gente vai trazendo mais soluções para o cliente, que a gente consegue acessar os seus produtos aqui no Brasil também, na palma da mão, que é um fundo super sofisticado. Então, acho que o nosso trabalho de assessoria vai nessa linha de ajudar, mas o Brasil também tem caminhado para trazer mais soluções que a gente consiga navegar ambos os mercados. A gente viu no primeiro trimestre uma performance muito boa dos fundos imobiliários e de infra, etc. a turma reagindo um pouco a essa mudança do CMN em relação a lastros de produtos, que acho que favorece a indústria como um todo. Então, acho que a turma consegue ter essa rentabilidade de juros reais ou até CDI isento. Então, a importância de estar bem assessorado pelo banco para capturar bem essas oportunidades, porque a gente brinca se ficar vendo um grupo de WhatsApp e notícias de jornais, você fica muito contaminado com, às vezes, você vira torcedor. E aí, acaba entrando na torcida errada e não está uma decisão certa dos seus investimentos, que é nessas horas que aparecem as grandes oportunidades de você comprar bons ativos em qualquer que seja a classe. Gerson, isso é legal porque é interessante esse ponto. Se a gente ficar só no nosso grupo ecossistema, você fica meio com a amostra viciada. Mas é um exemplo muito mundano, aquele almoço, o jantar, de reunião de família, que tem aquela família estendida, você vê o primo, o tio, a tia, o amigo, falar sobre Bitcoin, ativos, criptomoedas, falar sobre investimento internacional, falar sobre carteira. Isso eu acho que é uma evolução muito bacana que a gente preencheu esse espaço de educar, de trazer produto, de mostrar riscos para os nossos clientes. Eu acho que quando a gente olha 10, 20 anos atrás, esse papo, como é que era o almoço do final de semana? Cara, era você, o mercado financeiro, o resto não tinha esse papo. O pessoal queria bizu antigamente. Era o bizu. agora as perguntas sofisticaram, vamos falar assim. A gente fica meio igual médico em coisas de família. E quem sabe que tem que botar o dinheiro, que tem que investir. Aquela puxadinha de lado do carro, o que você está achando? Hoje em dia a conversa é muito mais estruturada. Esse acesso... Isso, acho que eu vejo com muito... Primeiro orgulho de fazer parte disso que a gente está fazendo e muito contente pelo... Até proteção, um pouquinho antes aqui da gravação, a gente está falando 20... Já são os meus pais, meus avós, muita gente quebrava por não entender risco, inflação, alavancagem, nível de juros. Hoje em dia, acho que tem uma educação muito maior aí e está acelerando isso. Sem dúvida. E nesse sentido, eu até falo, a oportunidade da gente fazer videocast, podcast, trazer vocês aqui para falar da estratégia, o que vocês estão fazendo ali nos portfólios, isso é uma oportunidade... E o alcance, a quantidade que chega a isso. Porque não tenho dúvida que quase todo mundo tem um smartphone no Brasil, então a maior média de smartphone do mundo por população é brasileira. Então a turma tem acesso. Você imagina que... Pega o nosso morning call, mais de 2 milhões de views, a gente atingiu 2 milhões de pessoas. 2 milhões, bateu. Então assim, você imagina o alcance disso. Antes você fazia um baita evento em uma auditória, você colocava 200 pessoas. Hoje você transmite para milhões de pessoas. A mesma hora, o mesmo investimento nosso de tempo, chega em uma quantidade de pessoas inimaginável. E várias plataformas. A gente coloca no YouTube, dá para o cara ver em vídeo, coloca podcast em áudio, manda por WhatsApp, manda por Telegram. Ganha de eficiência. É. Ganha de eficiência. Então falando dessa tecnologia, tudo que eu acho que é um dos principais motivos, falando até de Bitcoin, da Bitcoin... Dá um bisu aí, Portilho. O que aconteceu nessa semana, Portilho, que bateu ali os 71 mil dólares? Essa história aí da possível aprovação do ETF do Ether? Foi. Foi muito isso. O mercado tinha melhorado um pouquinho já depois do CPI. Porque assim, o grande evento desse ano e do final do ano passado foi a primeira expectativa de aprovação dos ETFs e spot de Bitcoin nos Estados Unidos. Isso é uma pendenga desde 2013, você tem noção, foi o primeiro pedido do ETF de spot de Bitcoin nos Estados Unidos. E foi aprovado só agora, a SEC brigou até onde ela pôde. Então esse foi o grande tema do final do ano passado e desse ano. Primeiro foi uma expectativa, depois teve um fluxo absurdo, foi o disparado o maior lançamento de ETF na história dos Estados Unidos, maior do que o próprio Spider, que é o ETF do S&P nos Estados Unidos. Empresas como BlackRock, Fidelity, ARK, Vanek, todos os grandes nisso aqui. E isso foi até ali, vamos lá, março, por aí, abril, saiu um pouco a novidade, e sempre que você tem assim, você perde um pouco da novidade específica do ativo, a tendência é dar um pouco mais de correlacionada com o macro, com os outros ativos mais parecidos e com o criado de Bitcoin. Bitcoin nem tem tanto a ver não, mas ele acaba correlacionando mais com ativos de mais risco, com bolsa, com renda variável. E foi o que aconteceu. Então assim, a gente ficou aí, abril com um fluxo bem fraco, bem de lado. esse mês voltou a ter um pouquinho, tem uma coisa perto de um bilhão de dólares para o Bitcoin, mas sim, o mercado tinha dado uma pesadinha. Voltou a recuperar junto com a melhora do S&P, principalmente pós-CPI, o mercado deu aquela, os números foram muito bons, muito melhores, o mercado deu aquela subida. E aí, nas últimas duas semanas, você começou a ter um pouquinho de virada, mas a mudança mesmo foi essa semana, enfim, o político é uma coisa impressionante. O que acontece? Tinha agora, no início do ano, tinha uma expectativa muito grande que foram aprovados os ETFs de Bitcoin, o próximo seria os ETFs de Ether, que é o token, a cripto do blockchain do Ethereum, que é o segundo principal blockchain e que é um blockchain muito mais ligado à tecnologia, à plataforma para você desenvolver aplicações usando a tecnologia. E nos últimos dois meses, como tem uma questão de se Ether poderia ser classificado como Secure, como valor imobiliário ou não, o mercado meio que tinha abaixado muito as probabilidades de você ter essa aprovação esse ano. E estava meio que dado lá. Só que aí, se não me engano, umas duas semanas atrás, o processo eleitoral nos Estados Unidos e nos Estados Unidos no processo eleitoral é muito polarizado e você tem um lado democrata muito anticripto, principalmente da senadora Elizabeth Warren, da Janet Yellen, que é a secretária do Tesouro e também do Gary Gensers, que é o presidente da SEC, que é a CVM americana. Eles até chamam é o Anti-Crypto Army, ou seja, o exército anticripto. E isso estava muito colado no Partido Democrata num processo de eleição, tem um lobby muito grande nos Estados Unidos de cripto, o Trump, que pode ser tudo, mas bobo ele não é, umas duas semanas atrás ele falou numa entrevista, olha, a gente, by the way, a gente acha cripto uma tecnologia muito boa, a gente é pró-cripto, ou seja, está querendo puxar essa turma para o lado dele. E o que foi interessante? E só um parênteses, eu cometei a semana passada em Itavera Vork, na Brasil Week lá, eu conversei com muita gente, eu perguntava para os americanos lá, cara, vem cá, não dá para você botar o futuro de uma indústria numa eleição, cara, é absurdo isso, é muito aleatório, a eleição, sei lá, o que vai acontecer na eleição americana, é muito perigoso isso. E aí, voltando, o Trump falou isso, e aí você começou a ter um efeito no Partido Democrata, dentro do próprio partido, de gente indo contra essa cripto, pessoal, isso aqui vai atrapalhar a gente, isso aqui tem gente bacana que não gosta disso, a geração nova está em cima disso tudo, tem dinheiro aqui, o Trump, aliás, essa semana botou aceitando ação em cripto, aceitando ação em cripto para a campanha dele, muito rápido, então o que houve? Questão assim, de uma semana, começou a mudar o discurso no Democrata, ontem foi aprovada na Câmara a primeira etapa de um projeto de lei que começa a trazer uma regulamentação de cripto no mercado americano e foi uma coisa bipartidária, embora ainda tenha uma divisão no Partido Democrata, e aí, anteontem, você começou a ter os analistas, uma lei da Bloomberg que segue muito essa parte de ITF, subindo a probabilidade de aprovação do ITF agora, esse mês ainda, de 25% para 75%, assim, do nada. É esse mês porque assim, você vai entrando com os pedidos e a SEC tem os prazos que ela tem para autorizar ou pedir uma prorrogação da análise dela e a gente está, hoje é dia 23, hoje tem um pedido, basicamente, que hoje vence o prazo, o último prazo da SEC. ou ela não aprova ou ela aprova nesse aqui, não tem jeito. E o Turo está indicando pelas próprias movimentações de SEC, ela começa a pedir documento para as empresas que vai ter essa aprovação. E aí, o Ether subiu, sei lá, 35% em dois dias, Bitcoin melhorou muito disso aqui e o mercado deu uma outra animada porque você trouxe um momento específico. Como é que a gente vê esses ETFs de Ether? Eu não acho que vai ter o mesmo impacto do Bitcoin porque é uma narrativa diferente, é um tipo de investimento diferente, mas, de qualquer forma, é muito bom para a indústria, para a tecnologia, porque você traz uma facilidade muito grande de alocação, basta ter uma conta numa corretora e você consegue comprar o ETF e você começa a ter, da mesma forma que teve com o Bitcoin, com o ETF do Bitcoin, um efeito de segunda ordem que é você ter essas grandes casas americanas, BlackRock e Fidelity, com a força de venda delas, contando a narrativa de, olha, por que você tem que colocar um pouquinho de Bitcoin? Então, o Bitcoin se ativa internacional, mais relacionado. Criando o mercado. Exatamente. assim, coisas que a gente fala há muito tempo, você começa a ter um alto falante maior para passar isso aqui. Isso é muito positivo para o mercado. É um efeito de segunda ordem, o primeiro de pérmula é o fluxo que vem, mas é um efeito de segunda ordem muito importante que vai do canto. assim, está caminhando, está caminhando bem e vamos ver se hoje, depois do mercado, vai ter, se a SEC vai aprovar ou não. Agora, impressionante como é que política, como é que é assim? Mundo cenário. É igual em qualquer lugar. Mercado emergente. É, mercado emergente. E que, cara, questão assim de duas semanas, eleição, o cara fala, o outro vai e aí tem aquele cara, para de falar mal desse negócio aí, dentro do próprio partido, para de falar mal e segura essa mulher aí, e às vezes, como alguns processos, precisa um tempo de amadurecer, de discussão e aí tem alguém que se posiciona, como você falou, o Trump, e foi o trigger, o gatilho para ter uma movimentação. Tem alguma data, Portilho, alguma votação na SEC, alguma reunião marcada que possa decidir isso? Não é uma votação, a SEC é mesmo assim, é muito parecido com o que você vê, você tem um produto novo, você protocola e o regulador tem um prazo para aprovar. Então, quando você protocola, quero fazer um ETF, isso aqui, isso é assim, então eu dei os documentos, você preste lá os formos todos e aí a SEC tem vários prazos, porque aqui é o meu primeiro prazo, se eu não conseguir, não tiver tempo de processar o teu pedido até a cidadania, eu peço uma extensão. Hoje, se eu não me engano, o do ETF da Vanek, é o último prazo já de todas as extensões que a SEC sempre faz isso, ela empurra com a barriga, o que ela vem fazendo e até o que ela pode. Hoje é esse último prazo, então hoje, ela tem que dar uma decisão, olha, ou eu nego ou eu aprovo. E aí, assim, provavelmente se ela aprova um e a gente tem o mesmo exemplo que foi do Bitcoin, ela aprova todos ao mesmo tempo. É. Tá, então... É porque abre a jurisprudência. O padrão do Bitcoin foi essa, ela não vai dar pra um cara e não dá pro outro porque não faz sentido, ela faz pra todo mundo. E só pra contar uma parte mais técnica, um ponto interessante que teve é que, sim, o Ether tem uma característica que você pode... Não vou entrar muito na parte profunda aqui, mas você pode fazer staking, que é o quê? Você pode pegar... Se você tem Ether, essa cripto, você pode locar, travar ele no protocolo pra ajudar as validações e você recebe yield, você recebe um retorno pra fazer isso. E isso ainda tem uma dúvida regulatória. Não é exatamente um aluguel. Você participa da validação, a rede é uma descentralizada. Então, o ato de você travar o teu token, você participa da validação das transações e com isso você é recompensado. E isso dá um yield aí ao porquê de 3, 3,5% ao ano, na média que isso dá. Só que isso ainda não tem uma clareza regulatória de se... Isso é uma coisa totalmente nova. Não tem no mercado financeiro tradicional esse ato, tipo, o nome é staking. É você pegar um pedaço da rede, você participar com o capital de um pedaço da rede. Mas quem remunera você por isso? O protocolo. Porque todo mundo que usa a rede tem que pagar fim pra usar a rede. Então, a mesma coisa assim, a analogia que eu faço é o seguinte, é hoje quando você usa um cartão na rede da Visa, você paga por usar. Você não paga para o consumidor, mas o merchan, o negócio paga. Essas redes são iguaizinhas. Você quer usar a rede, fazer uma tração pra rodar um contrato inteligente, você paga pra rede. Entendi. Ah, pra onde vai esse dinheiro? Vai pras pessoas que estão validando essas operações na rede, em vez de ter um cara central e um cara centralizado. E como é que isso se dá na rede do Ethereum? Se dá você pegando parte de Ether que você tem, ou seja, pegando teu capital, botando em jogo e travando no protocolo. Você não pode mexer nessas moedas e aí você recebe esse yield. Mas por que isso é importante? Porque ainda não tem ainda uma definição regulatória do que é essa ação de staking. Não sabe se é valor imobiliário, se é sequência, se não é. Não sabe. E todos os ETFs, agora, é um yield importante. E todos os pedidos antigos de ETF tinham no pedido, olha, a gente vai fazer staking com os Ether que a gente tiver no ETF que isso vai dar mais yield. E aí, o que o pessoal viu? Olha, tira o staking por agora porque regulatoriamente o cara vai conseguir, pelo assim, se tiver o staking, a gente até entende, vai ser difícil o cara aprovar porque não está claro o que é. E todo mundo tirou isso e aí facilitou esse processo de aprovação também. Então, partezinha técnica, mas que também é importante. Aí o primeiro fez e aí todo mundo vai fazer. Todo mundo faz um novo protocolo, olha, agora eu não estou fazendo mais o staking. É que tem que ajudar o processo regulatório chegar onde o mercado já chegou para validar e aí você... Foi isso junto com a parte política que foi a mais importante e que está em seguida. Vamos torcer, tomara. É bom para o mercado. Queria entender, Járcio, você falou um pouco ali, queria entender mais do futuro do Bitcoin no B3. Como que é isso? Como que funciona? Qual que foi a importância disso? De vir para cá? Eu acho que tem a importância qualitativa que a gente comentou isso, de mostrar que o mercado brasileiro está acompanhando esse momento que o Portilho comentou de novos ativos e até é interessante a CVM também estar acompanhando a SEC nessas análises e ter mais a parte também, óbvio, da gente ter a possibilidade dos clientes aqui no Brasil terem exposição a esse ativo. A gente já tem essa possibilidade aqui, lembrar todos, o BTG tem a possibilidade dos clientes comprarem, são 32 moedas hoje que a gente tem, 24 horas por dia, 7 dias por semana, então até no final de semana você consegue alocar, inclusive, estar no asset allocation do banco, de acordo com o seu perfil de risco ter uma pequena alocação disso como diversificação, mas basicamente era um produto mais de alocação, então a gente não tinha um produto exatamente de trade, como a gente fala, que atuam para poder operar ali ao longo do dia, etc. Então o lançamento do futuro de cripto nada mais é do que você trazer esse ativo que já existia na parte da alocação também para a parte de futuro, então hoje já tinha o futuro de minis, dólar, a gente tem o futuro de cripto que é um produto naturalmente alavancado, então ele é basicamente 0,1 de um bitcoin e você tem uma alavancagem natural das corretoras, então a gente também disponibiliza isso para os clientes, então você tem a vantagem de estar exposto a um outro ativo que não está relacionado talvez com a notícia aqui no nosso local, que não está relacionado com o problema estrutural aqui do Brasil ou não, que está com esse mercado, que você vai analisar outras verticais de risco, outras verticais de oportunidade, então acho que tem sido um baita sucesso, a gente tem olhado os volumes que estão crescendo bastante de negociação, e o que ajudou muito é a facilidade, na mesma plataforma que o cliente está acostumado a operar todos os ativos, Petrobras, Vale, Dola, ele só troca o ticker para o futuro de bitcoin ali, você tem um market make nisso, então você tem uma liquidez também nessas operações, tem essa alavancagem feita aqui pela gente, então acho que é mais um ativo para estar no hall aqui da turma que gosta de operar, mas diferente com outras correlações de preços, com outras correlações de risco, que diversifica bem também, às vezes a gente vê o mercado de dólar está de lado, Bovespa estava brincando, está de lado aqui há algumas décadas, mas aqui é um outro ativo, então eventualmente você pode estar com uma outra visão, querendo aprender um novo mercado, hoje vai ter a aprovação do ETH, que vai trazer também melhora para o mercado de bitcoin, vou tentar operar esse movimento, então acho que é muito positivo, a gente até fica triste quando a gente viu lá atrás, B3 continuou o futuro de petróleo que tinha, agora vai descontinuar o futuro de ouro, a gente viu o mercado diminuindo e a gente fica triste, a gente que está nesse meio, quando a gente vê o mercado crescendo, a gente fala, pô legal, está aumentando um pouco as possibilidades, então o cliente consegue diversificar, seja o trader, seja o holder aqui, já tendo bitcoin na nossa plataforma, do BTG é muito bacana, e aí de novo, ter a nossa curadoria, ter a nossa questão fiduciária, que eu acho que é muito importante também no bitcoin, o importante do BTG faz custódia disso, você pode transferir suas posições de bitcoin, de qualquer outra cripto para cá, então você tem toda na palma da mão com a nossa segurança do BTG, que eu acho que é bem nesses mercados novos, muitas vezes a segurança fica ali, pô conheça essa corretora que eu estou comprando, o cara lá de fora tem que passar meu cartão, que você tem a nossa segurança, teu acessor para ligar, para buzinar o ouvido dele, então acho que é bem bacana você começar nesse mercado com alguém que entende e que pô, com a segurança do BTG, é isso aí. E credibilidade, até toda vez que fala quando teve aprovação do ETF do bitcoin, grandes casas, agora a B3 com esse futuro, acho que tudo isso dá cada vez mais credibilidade para esse mercado. Está saindo do nicho e vindo para a indústria de adoção em massa, mainstream, normal, normal. Legal, bom, só para dar um toque eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo, vou deixar, o Gerson falou do relatório Assets Allocation, vou deixar o link ali do content do site do BTG, vou deixar também um link que tem mais informações do futuro de bitcoin na B3, então só conferir tudo lá certinho. Bom, depois para caminhar para encerrar essa aula aí de vocês, queria entender assim, qual dica, o que o investidor deve ficar de olho aí nos próximos dias, como que ele pode se preparar, o que vocês querem deixar aí como último recado para o público? É, eu acho que é importante olhar os próximos dias, eu faço a relação com os dados de alta frequência, o foco, o número de inflação, lá fora os números de inflação, atividade, isso é normal do dia a dia. Acho que, sinceramente, acho mais importante dar aquele passo atrás e entender, puxa, eu estou em ativos seguros, eu estou sendo assessorado com pessoas de credibilidade, plataforma de credibilidade, eu estou sendo educado, estou diversificando o portfólio, poxa, tem um risco local, quais os melhores ativos, o que está sendo a oportunidade, ou o que está eventualmente mal precificado versus a qualidade do ativo. Ter uma diversificação geográfica, fronteira, de moeda, de ativos, eu acho que isso é mais importante e talvez entender, né, os próximos dias como informação importante, mas dar peso a ela versus a informação de mais longo prazo. Tem momentos que a informação de alta frequência pode até mudar estruturalmente, né, uma visão macro, mas é mais raro acontecer, às vezes ele dá uma temperatura. Eu prefiro observar, analisar, óbvio, calibrar um pouco, talvez, a intensidade do risco nos dados que, eu diria que principalmente, volta à atividade de inflação americana e o discurso de membros do Fed e no caso do Brasil, também, a gente tem uma votação 5 a 4, eu acho que está um tema muito importante olhar daqui até a próxima reunião do Copom, por exemplo, que é um ponto importante, um ativo muito importante para o Brasil, a taxa de juros, como que essa, né, esse 5 a 4 vai se desenrolar. Tem mais harmonia no discurso, tem uma convergência para o nível, esse é um ponto, acho que é importante, olhar as expectativas de inflação, talvez para o Brasil seja, esse é um ponto importante. O que você acha, Portilho? Eu concordo com tudo, vou ficar aqui mais no mundo cripto agora e pegando até o que aconteceu nesse momento recente, então assim, não sei se dá para chamar de dica, mas assim, eu falei assim que tem cripto como classe de ativo, como tecnologia, está num processo crescente de maturação, adoção, crescimento. E a gente tem momentos, só que ainda é uma classe de ativo que tem mais volatilidade do que a maioria das outras e o que é bom disso aqui é que aproveitar esses momentos momentos onde você tem essa ausência talvez de notícias específicas, onde tem uma correlação maior com o mercado internacional e você tem essas quedas para você botar o pé a alocar um pouquinho. Esse ano aconteceu exatamente umas duas, três vezes, que é isso, o Bitcoin caiu meio porque caiu lá, quando teve aquele momento agora, aquela decepção com o corte até nos Estados Unidos, o mercado pesou, o Bitcoin caiu, chegou a ficar abaixo 60 mil dólares, agora está perto de 70 de novo, bateu 71 ontem, agora está ali em 69 e meio, então assim, usar esses momentos onde por você ter uma volatilidade maior na classe de ativo que você tem, correlacionou mais do lado negativo, usar isso aí para dar uma alocadinha, entendeu? Então é o que eu faço para mim, por exemplo. Pegando essa carona, é isso, a volatilidade, um pouco o que a gente descreveu no início aqui da alocação, das frequências, geram volatilidade, se você está preparado para entender com a visão longa, você usa a seu favor esse deslocamento de preço mais intenso e mais rápido, e não ficar refém, a caiu, então vou vender, subiu, agora vou comprar, é um pouco, deixa eu ver se totalmente a volatilidade pode ser um... Sair emocional. É. Segura a ansiedade e olha o cenário. E olha, volta, porque qual tipo de qualidade, eu quero ter mais ativos, criptomoedas, etc. Poxa, ele caiu num preço, porque não é o problema dado ao mercado, foi que o macro, houve uma decepção com velocidade de corte, impactou esse mercado, puxa, eu continuo achando um ativo bom e eu quero ter minha carteira, estou abaixo do meu nível ótimo, puxa, é uma oportunidade de aumentar com parcimônia, então, nesse sentido. Boa. Só isso? Só tudo isso, né? Mas, boa notícia é que a gente está muito bem acompanhado aqui nos relatórios, nas assessorias, e acho que a melhor maneira de sair dessa emoção, dessa ansiedade é contar com a gente aqui, conversar com o assessor, ou conversar com as mesmas, que é quem está ali fazendo conta e tenta ser o mais frio possível, que ninguém está sozinho aqui nessa jornada e acho que pós pandemia o mercado está bem mais volátil, então, mais importante do que nunca estar bem assessorado com a gente aqui, turma. Então, é isso. Muito obrigada, Jéssio. Um prazer estar de volta. Obrigada, Santu. Obrigado a vocês. Obrigada, Martílio. Valeu. Então, é isso, gente, mais um Radar da Semana, lembrem ali de seguir o canal do BTG Pactual, de seguir o canal do Radar da Semana no Spotify para ser avisado ali quando um novo episódio estiver no ar. Até a próxima.